De um lado temos o Humpfuskin, o Mr. Gold da série On Supone The Time. Ele que é o grande negociador e sua frase icônica qual é? Tudo vem com preço. De outro lado temos ele, o deus Ares, o deus da guerra da série Xena, a princesa guerreira. Ele que nunca perde uma batalha. Quem será que vem? Será que Ares irá perder essa batalha? É o que você vai ver na batalha de hoje. Se você é novo por aqui já se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. Vamos nessa! Esse é mais um duelo patrocinado pelo Botão Valeu Demais. Talvez seja um duelo bem aleatório, né? Temos aí o Mr. Gold. Ele é um dos seres mais poderosos aqui dessa série. Ele acaba superando a Regina, nossa rainha má. Muitas vezes ele supera porque ele tem um conhecimento maior. Vimos que a própria Regina buscou a ajuda de Mr. Gold para que ele pudesse ajudá-la a destruir a Branca de Neve. Mas vamos voltar rapidinho para o seu passado? Então, saiba que antes ele era um pobre homem que vivia com medo. Ele tinha medo da morte. Ele tinha medo de morrer na guerra. No belo dia ele acabou se deparando com o Vidente que profetizou a sua morte. Esse Vidente falou que ele iria entrar para a guerra e seu filho nunca iria conhecer seu pai. E o que ele fez? Ele com medo, porque ele era um covarde, ele acabou ferindo sua própria perna. Sim, e não foi para a guerra. E após ser humilhado múltiplas vezes, Humple conheceu um mendigo que lhe contou uma história sobre uma adaga. Uma adaga sagrada. Ele contou que quem obtivesse essa adaga teria total controle sobre o Senhor das Trevas. Mas foi aí que ele foi na sua jornada, ele acabou matando o Senhor das Trevas. Acabou se tornando esse ser, o Senhor das Trevas, que conhecemos hoje. Sendo um dos seres mais poderosos aqui dessa série. Sabemos que seus poderes são vastos. Ele pode petrificar qualquer pessoa, induzir ao sono. Tem controle dos elementos, água, terra, fogo lá. Pode fazer qualquer feitiços e magia. E o melhor, pode conceder certos desejos para qualquer um. Porém é aquilo, na magia tudo tem um preço. Na vida também, tá? Já o seu adversário, o grande deus Ares, ele é um imortal e não morre no final. Muito obrigado, Sandy Júnior. Sabemos que ele nunca foi derrotado. Na verdade, foi derrotado uma vez. Porém, ele não foi morto. Ele é igual o Klaus Michelsen dos originais. Ele não pode ser morto. Eu não posso ser morto. Aham, sim. Saiba que ele é incapaz de se machucar e seu poder vem da guerra. Porém, seu campo de atuação é bem vasto. Seus poderes não estão limitados à guerra. Ele pode gerar rajada de vento, trovão, tempestade. Ele pode se retransportar, pode se transformar em outras pessoas, né? Vimos aí ao longo da série Xena. Ele tem um vasto poder, porém, ele se alimenta da guerra, do caos. E além de seus poderes, ele é um grande espadachim. Onde ele treinou o Xena. Sabemos disso. Xena é o que é, graças a Ares. E sabemos que ela é a única que pode matá-lo. Porque a Xena é a grande guerreira. Capaz de matar um deus. Mas então, saiba que Heracles, ele conseguiu derrotar Ares usando sua inteligência e astúcia. E sabemos que o Mr. Gold, o nosso Humpurstiltskin, ele tem inteligência. Ele tem astúcia. Sabemos disso. Acompanhamos aí ao longo da série Once Upon a Time. Ele era um vilão, né? Um grande antagonista aí da série. Ele passava a perna em geral, porque ele é o Senhor das Trevas. Tendo um vasto poder, um vasto campo de atuação. Mas ele tem as suas fraquezas, que é a sua adaga. Quem tiver o total controle de sua adaga, pode controlar o Senhor das Trevas. Onde ele fica ali, basicamente, sem chão. Sem controle sobre si. Então, se Ares, nessa luta, obter a adaga do Senhor das Trevas, ele pode ter total controle sobre Rumpur. E isso não é difícil. Não é difícil conseguir a sua adaga. Porque Ares é Ares. Ele é um deus imortal. E sabemos que Rumpur, mesmo sendo o Senhor das Trevas, ele está limitado às leis da magia. Ele não pode ressuscitar ninguém. Ele não pode viajar no tempo. Ele tem as suas limitações. Já o deus Ares, ele consegue sim. Se ele quiser ressuscitar, curar alguém, ele consegue. Viajar no tempo, já não sei. Esse duelo seria muito difícil para o nosso velhinho, o Senhor Gold, o nosso Rumpur Silsky. Teria muita dificuldade em vencer. Porque Ares é um deus. E Ares não teria tanta dificuldade em adquirir a adaga de Rumpur. Onde ele poderia cravar a adaga no Senhor das Trevas. E iria se tornar o mais novo Dark One. O mais novo Senhor das Trevas. Na verdade, ele não iria se tornar. Ele poderia absorver esse seu poder. Porque ele já é um deus. Ele é Ares. Então, ele iria apenas absorver esse poder. Então, dito isso, saiba que Ares. Ares não perderia. Ares venceria. E iria fazer Rumpur Silsky de cachorrinho. Infelizmente. Sabemos que Rumpur é um ser bem poderoso. Porém, ele não é páreo por o nosso deus Ares. Da série, da mitologia greca. Agora, coloque sua opinião aí nos comentários. Que eu irei adorar saber. Porque aquilo, na magia, tudo tem um preço.